Oi maravilhoso, Felipe Gomes. Tudo bem, Nani? Tudo bem? Bem-vindo. Vamos fazer um penteado hoje? Vamos. Penteado moderno. Vamos lá. Tá todo mundo usando nas passarelas de Nova York e Paris. Todo mundo utilizou bastante esse penteado. É um penteado, na verdade, que a gente vai propor mais textura pro cabelo. A mulher hoje em dia, ela é uma mulher que normalmente muda muito de comprimento, até hoje mudou. De hoje. Eu vi que tá linda. E a Lini, minha modelo, maravilhosa, ela tá com cabelo médio. As mulheres têm muita dificuldade de pentear o cabelo médio. Hoje eu vou mostrar que não dá pra ter problema com cabelo médio. Dá pra você utilizar também as tranças pra dar textura e mostrar numa festa que é bacana. Dá pra mostrar também ousadia, que a mulher também gosta de ser ousada, né? Tô vendo o sucesso dessa trança aí, hein? Essa trança é fácil. Eu sempre consegui fazer trança só de trecho, viu? Ela é super fácil, na verdade. O segredo de um penteado, na verdade, é você ter, lógico, treinar em casa, que cada cabelo é um cabelo. E ter bastante, deixar o cabelo bem limpo. Essa limpeza que eu falo é fazer uma escova antes. O cabelo da Lini, a gente fez o babyliss, trabalhou bem. Eu vou propor essa trança com um coque baixo. É um clássico. A Kate Middleton tá usando também. Ela usou. E as mulheres ficam doidas por ela, né? E onde a gente encontra você pra fazer esse coque? Olha, eu estou no Sorro, no Sorro Vila Mariana. E de segunda a sábado. Só ligar lá. Eu tô lá. É 5575-1288. 5575-1288. É de agenda, né? Mais fácil a gente já agenda. Agenda antes. É, legal agendar pra poder facilitar também pra gente, que o profissional tá dando um atendimento personalizado, né? Também tá bem-vinda lá. Pode aparecer lá, que eu sei que você fez o cabelo já, mas dá pra ir lá também. Ontem eu tava com o cabelo aqui, meu amor. Eu adoro o salão, né? Eu fui lá na Marina, fez hoje, colocou aqui o Kevin, ó. Agora fica. Quanto tempo eu vou aguentar esse cabelo, será, hein? Ah, mas ele tá lindo. Se você ficava por aí com ele mesmo. Tem um tempo, né? Até crescer desse tamanho, né? Aqui, a gente já fez a trança. Não precisa ser tão limpa, gente. Tá todo mundo usando o mais natural possível. E a tendência agora também é essa. Não precisa deixar nada muito grudado na cabeça. Não precisa utilizar muito produto. Eu coloquei, eu tô colocando um pouquinho de spray só nas partes onde realmente fica aqueles frizz. Ninguém merece frizz, né, gente? Ninguém. Ninguém merece frizz. É, eu vou dar uma limpada. Esse penteado aqui, todo mundo consegue fazer, gente. Tô vendo, eu consigo. Você consegue fazer, Nani? Nada. Ó. Acho difícil. Você tá gostando? Eu tô amando, mas eu acho que não consigo, não. Olha, é muito fácil. Eu não tô falando que eu só consigo fazer aquela trança Pocahontas? Mulher, vamos lá. Básica, assim, ó. Agora com esse cabelão, né? É. Aquela trança reta de índia. Ó, outro segredo. Pouco grampo. Viu que colocou muito grampo? Tá errado. O negócio é colocar pouco grampo. Porque o grampo... Tem os truques dos grampos, mas... Assim, colocou o grampo, tá bom, gente. Porque às vezes você quer inventar com o grampo, aí dá tudo errado, né? Então, menos. Menos é mais. O menos é mais. Não é? Acho. Ó, uma boa textura. Pode dar uma sujada na trança. O que que é sujada na trança? Dá uma abertura aqui, um pouco a mais, ó. Todo mundo vai gostar desse penteado, porque é um penteado prático. Eu acho chique. Eu gosto. Aqui, não sei se dá pra pegar na câmera. Acho que é pro outro lado. Aqui, ó. Ah, ela não veio na cadeira, na outra cadeira. Então, não. Virar. Pode virar. Isso. Ó, a trança, na verdade, ó, ela tá por dentro. É só pra dar uma textura. Eu vou agora encaixar os grampos que eu coloquei desse lado. E a gente vai encaixar. Você pode deixar o cabelo todo solto. E já cria uma textura. Deixa eu ver um pouquinho mais pra mim, Aline, assim, ó. Ó, já cria uma textura. Mas, ó, a gente vai prender um pouco mais. Mas, pra não cair na hora da festa, você pode prender um pouco mais. Aqui, ó. Eu adoro o clássico. Você gosta? Adoro. Ah, o clássico, né? A mulher fica sensual também. É bonito. E é fácil. Pra você quiser é fácil, né, gata? Gente. A raça vai pedir. A de lá, ela sai no truque. É. Tô brincando, aquele cabelão. A gente estuda muito pra isso também, né? Muito, né, cara? É. Aqui eu vou colocar o cabelo pra dentro. Pra ser aquele coque mesmo, clássico, né? O clássico, ele é pra dentro. Quais são as redes sociais lá do salão? Ó, a gente tem o Sorro Oficial no Instagram. Que é o Sorro International. E aí tem o meu também Instagram. Que é o Felipe Go, de Gomes. E Oficial. Siga, por favor, Michatérez. Felipe Go, Oficial aí. Vamos lá. Tem várias fotos. Eu dou dicas de tendência, de tudo. Porque eu também participo de uma marca, da Hedgen, que a gente estuda as tendências. A gente faz uma releitura. Ah, é bacana. É. É bem bacana. Do que se pode estar utilizando. Isso sai do Fashion Week. Você pode incrementar. Não é verdade, Felipe? É isso mesmo, Nani. E agora, gato? Ó, terminando já o penteado da Aline. A gente vai colocar os pontos de luz. Normalmente eu faço esses pontos de luz. As mulheres podem fazer em casa também. Compra o pingente, coloca no grampo. É muito fácil. Vamos colocar aqui, ó, pra dar uma textura nessa trança. Também. É super prático. Por que que acontece? Ter esses pontos de luz em casa... Transforma o penteado, né? Transforma, enriquece. E a gente quer ficar rico sempre. Rico? A gente merece. Rá, é rico? Rá, é rico. Ó, colocar entre a trança. Pode ser uns pontos de luz até menor. E aí a riqueza vem a mais, meu amor. Até de um brilhante grande. É, tem de pérola, tem de tudo. Eu normalmente faço e as meninas gostam. Bacana que você dá dicas, né? É. Ó, nas minhas redes sociais é bem bacana isso também, que eu tenho sempre dicas, gente. Qual a rede social? Felipe Bo, oficial, no Instagram. E Felipe Gomes Coifã, no Facebook. E o espaço, o salão? O espaço é o Sorro Hair, Vila Mariana. Onde fica lá? Na Domingos de Moraes, 1425. Obrigada, amor. Tudo bom. Amei seu cabelo. E a gente deixou um presentinho pra você do Sorro. Obrigada. Vou cuidar bem desse cabelão agora. Se não, eu vou lá fazer um coque agora, meu amor. Eu vou arrasar no coque agora com a Patrícia. Vai se rasgar quando eu fizer um coque com esse cabelo de quase meio metro. Hum, é pá. Tchau. 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 Tchau.